A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, a lheira. E aí, a lheira. O meu bônus, a lheira. E aí, a lheira. O meu bônus, o meu bônus, O rizinho, o que você vai lá? O meu bônus, o meu bônus, o meu bônus. O cênefa do nosso maré, Eu não acho que não é Em paz, quem também não é Você não acha que não há Eu não acho que não é Você não acha que não é Música E eu já raios, só sei lá que me enano, só sei lá que me enano, mas não há mais desagrava-se. Música Eu quero acabe a steve que para a steve e acabe a føtse eu acabe a steve Eu quero acabe a steve que para a steve e acabe a fofa de tu sea Um abraço, Vangelo. Eu não me lembro de você, não me lembro de você, não me lembro de você, não me lembro de você. Quando você, deve, não me lembro de você, Em uma segunda hora, uma boa vida, você disse que não me ligaste. Eu disse que eu te disse que não me ligaste. Você disse que não me ligaste. Amor, amor, amor que me dá Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia e car음era Amor, amor, amor que me dá . . . . . . Música 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 Eu estou me lhe olhando para você, eu estou me lhe olhando para mim, sou meu amor, com a goodina você quer você. Eu deixei uma vaga em seu vinho, e eu tive um retilho, e falei que estava a você fazendo? Eu falo que estava em um trabalho que eu fico, E o que é o que é o que é o que é? Amém!